Salve galera! Diretamente da cidade de Uspalata, que é uma cidadezinha que fica na Cordilheira dos Andes, pequenininha, lindinha. Coisa linda, coisa linda, hein? Frio, viu? Agora é tarde, que não tá tão frio, mano. Cara, no vídeo anterior a gente mostrou aí, se quiser acompanhar, pegamos menos 7 graus, congelou tudo e mais um pouco. É, então agora a gente vai tentar sacar dinheiro no Esterunin, porque não teremos plata, não temos dinheiro, não temos dinheiro pra comprar carne, que quis voltar pra Argentina pra comer carne, que nós ficamos um mês sem comer carne de gado, né? É, no vegetariano ficamos. Então, ó, confere essa estrada. Olha o que que é esse lugar, gente, ó. É muito bonito essa paisagem aqui, cara. É uma estrada mais bonita que eu já vi na vida. É, e essa cidadezinha, gente, ela é uma graça, é uma graça mesmo. Ela é pequenininha e muito bonitinha. Essa paisagem, gente, é encantadora. Então, vamos lá tentar sacar esse dinheiro. Bora! Chegando aqui no centrinho, ó. Aqui seria a rua principal da cidade. E parece aquela cidade de filme, não parece, amor? Nossa, muito legal, né? E toda a vista das cordilheiras, ó lá no fundo, ó lá, ó. Muito legal a cidadezinha aí. E na última vez que a gente veio, essas árvores eram todas amarelinhas. Agora, com a chegada do inverno, né, geada, frio, elas ficam sequinhas, né? Então, vamos dar uma volta aqui no centro e depois vamos colocar a localização. Será que vamos conseguir sacar plata, mulher? Esperamos, porque eu tô muito afim de comer um bife de chorizo. Acho difícil, né, gente, só tem essa rua aqui, ó. Não sei se vai ter o Asterune aí, mas vamos dar uma pesquisar ali, ver se... É, marca dois lugares. Aqui, ó, Rappi Pago, aqui, ó. Vamos ver se aqui... Aqui, ó, não precisou nem pesquisar, ó. Tomara que tenha plata pros Lôs aí com uma carne hoje, né? Vamos costar aqui, ó. Marca que diz ali que tem o Asterune, né? Agora basta ver se tem, né? É tipo uma... Como se fosse a Zlotérica do Brasil? Tem a Pago Fácil e a Rappi Pago. Todas as duas são credenciadas da Asterune. Só que às vezes, mesmo sendo credenciado, eles não te deixam sacar a Asterune. Vamos ver se dá pra sacar uma plata agora, hein? Se nós conseguirmos sacar plata, aqui, ó. Ali tem uma, ali tem outra, vende até lenha aí com seus aparelhos, ó. Meu Deus do céu. Ih, tem um camping que é espetacular aqui, né? É, vamos ver, acho que nós vamos lá, talvez. Tem um camping municipal bem baratinho aqui. Tiene Asterune, olha aí, ó. Tem um dinheiro, hein? Viu? Olha, é só apresentar o passaporte. Aí, ó. Aí, ó. Mostra os contos do convidado do Dudu. E aí, aqui tem a... Ó, a ordem de transferência, ó. Que daí tem um número. Só mostrar o número da transferência e o documento. Dá a dinheirinha, vai, passou, compra carne, cerveja, rio. Só que tem que estar o nome bem certo, né, galera? Não adianta fazer o Asterune aí e errou uma letrinha, eles não vão te dar. Ah, eles não vão, é bem isso aí. Não vão te dar. Outro dia aconteceu com os guridos MAPO, né? Que, na verdade, só a ordem do nome. Botou o filho, parece. É, não. O filho estava na ordem, não estava no fim, como está no documento, né? E aí, não liberaram para eles. Tinha que fazer outra extração. Quem tem... O Asterune é meu. O Asterune é tipo uma loja. E olha o que que a gente achou, ó. Uma mini pipoqueirinha em formato de carrinho. Olha que graça, gente. Isso é mais decorativo do que o resto, né? E bem baratinho, ué. Dá seis mil pesos, deve dar o quê? Uns cem reais por aí. Cem pouquinho. E outra coisa legal que eu achei aqui, ó. É esse forno, esse fogão com forninho. Olha que legal para o motorhome, gente. Vinte e três mil pesos. Isso daria, acho, uns quinhentos reais. Isso aí, quatro bocas, né? É, quatro bocas, ó. Os venaques que o pessoal usa lá, é tudo duas bocas, né? É. E aqui aparenta ter uns cinquenta centímetros, ó. Nossa, o fornão que grande, cara. O fornão bem grande, olha que legal para o motorhome, gente. O mundo, botar umas pizzas aí dentro, né? Agora, eu queria isso aqui, se fosse a gasa, um forninho assim para nós ter, olha, amor. Ah, isso aí se eu tô deixando ali, acho que veio o dinheiro fora. Veio o dinheiro fora. Pegamos o dinheiro, olha que beleza, agora. E adivinha, mulher? Já quero gastar. Já vê as coisinhas, quer comprar óculos agora, ó. Tô precisando de um óculos só aí aqui, que parece muito bom. Quanto que tá aqui, ó? Trezentos e cinquenta, das sete, do penteio, setecentos e do milho ainda não dá uns vinte reais. É, dá uns vinte pila. Mulher não é fácil esse negócio de óculos. Eu já, mas eu vou dar um pouco. Ah, 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 eu vou dar um pouco, ok. De óculos. Qual é que tu vai pegar? Não sei, eu vou dar um pouco agora. Eu sei, é livre. Dá uma olhada, mulher, cara. O que que parece com esses Ochai, hein? Eu pareço uma mulher rica. Parece aquelas mulher que dançam tiktok lá. O tiktokera. E agora dinheiro, plata, vamos fazer um churrasco. A gente vai, na verdade, procurar um camping municipal que tem aqui, que os maputinos ficaram e também os Los Wilson's. É, sem pressa para voltar. Sem pressa para voltar. Ficaram num camping aqui, municipal, que é bem baratinho, custa tipo uns quinze reais para o carro e para a gente. Então vamos ver lá esse camping se é legal. Vamos passar pelo menos uma noite. É, acender a churrasqueira, fazer aquele churrascão, né? Matar saudades das caras. É, e olha ali, o açouguizinho esperando nós ali, ó, cara. Ah, acho que vamos ali, né? E olha o açouguizinho, chamando nós para aquela churrasquinha, né? Vamos entrar ali para ver como é que está os preços e valores e coisas. E saímos do açouguizinho com as compras ok, né? A diferença é, tipo assim, ó, gritante das compras, sabe? A gente comprou uma sacolada que tem uma moranga, tomate, alho, batata doce, mais o que que eu peguei? Cenoura, aqui tem meia dúzia de ovo, aqui tem um quilo e pouco de churrasco, que é uma das carnes mais caras que tem aqui. E quatro salsichãzinha, linguiçinha. Salsichão, seria o churrasco, então aqui daria uns dois quilos e pouco de carne, mais presunto, mais queijo. Seis fatios de queijo. Seis fatios de queijo e deu quarenta reais. Quarenta pila, deu mil e oitocentos pesos. Mil e oitocentos pesos de tudo isso, gente. É muito barato, né? Tá doido, cara. A cambose está aí, ó. E olha só essa visão aqui, ó. Que cidade linda. Bem bonita, ó as cordilheiras lá atrás, ó, com um pouquinho de neve, ó. Tá começando a levar bastante, né? Tá friozinho, hein? Nossa, agora no sol é quente, mano. É, na sombra com água e entra frio. Agora então vamos encontrar o câmbio municipal. E ó, aqui pra cá também tem a vista das cordilheiras, ó. Bem legal a cidadezinha. Todas as árvorezinhas, ó. Agora estão todas secas, ó. Muito show. Vamos lá no camping, então. Bora! E paramos aqui nessa pracinha agora, aqui, ó. Na frente ele tem um poste YPF. Paramos aqui trabalhar um pouquinho e depois nós vamos pro camping. Olha que legal aqui, ó. Aqui é um negócio de turismo, ó. Bem show, tem Wi-Fi. E aí nós paramos de pegar um Wi-Fi agora. Olha que legal, ó. E o camping é lá pra trás dessa rua aqui, ó. Olha lá pro fundo, ó. Lá tem o campingzinho. Depois nós vamos pra lá fazer, ó. Uma aparelhazinha. E olha só que cidadezinha. Vou dar uma caminhada aí pra ver um pouquinho mais. Olha, uma casinha rodante, um trailer, ó. Olha que show. E olha as vistas das cordilheiras, ó. Tem um pouquinho de neve em cima, ó. Mas aqui tá baixando um pouco o sol agora. Pensa no frio que tá ficando aqui. Nós não somos burros nem nada, né? Nós vamos atrás de um vinho pra se esquentar, né? Esse frio, né? É, lá no lugar da carniceria, lá eram meio caros vinhos. E daí a gente tá marcando o mercado aqui, né? Nós vamos ali ver se eu chamo vinhozinho barato, ó. Diz que tem um mercadão com promoção aqui. É, aqui você vai ver. Atomos é o nome. Só que não é por aqui, não? Vamos ver. Vamos lá olhar daqui no GPS. Olha, olha o mercadão, tchau. Tá grandão aí, ó. Menina, pelo tamanho da cidade. É. Vamos ver se tem preço bom de vinho, né? Vinhozinhozinho aí e bora pro camping. Que é isso que importa, né, amor? Esquentar esse frio aí só na base do vinho, cara. Porque senão tá louco, a tremedeira vem. O nego velho não aguenta, né? Vamos lá olhar os preços. Vai pegar uns vinhozinho. Compra de vinho e bora pro camping, galera. Queimar aquela carne. Gente, esse camping é sensacional. É muito bonito. Falando com a senhorinha que cuida ali agora. É 660 napestos por dia. Dá uma média daqui, eu acho que uns... 15 reais, eu acho. 15 reais, mais ou menos. Aqui tem os banheiros, olha, diz que na água quente. Olha lá no fundo tem um trailerzinho, ó. A gente vai ficar aqui porque... Como é... Quando o camping é um preço tão justo, gente, não tem porquê tu não ficar com uma estruturinha melhor, né? E também pra gente tomar um banho bem quente, bem confortável nesse frio, né? Vamos achar um aparelhazinha top aí pra nós ver o que vai. Aqui tem uma parilha. Acho que vai ser por aqui mesmo, então, né? Aqui vai ser o acampamento do Lousa, eu tô achando, hein? Acho que sim, hein? Meu amor, o que que achou do camping? Um acionamentozinho aqui, ó, um mesinho. Aqui. A parilhazinha, mas não vai encarar muito essas parilhas. Eu prefiro fazer na nossa. É. Olha aqui, ó. Aqui tem a parilha, né? Bem... Típica argentina. Só que como a gente é só dois, é muito fogo pra duas pessoas, né? É, tá muito fogo, é. Mas olha que lugar aí, cara. Tem luz, água, tudo aí, beleza. Banho quente, por. Quanto que a gente calculou aqui? Vai dar 13 pila, alguma coisa, mais ou menos. 13,90, gente. Porque a cotação tá cada vez melhor, né? Ah, nós estamos trocando um real a 44 pesos, mais ou menos, tá dando a cotação agora. Ah, excelente. É, então, eu acho que a gente vai ficar uns dias por aqui, porque é muito bonito o lugar. É legal, aí tem uma galera de freio, eu tiro mais uma van lá. A cidade, ela é pequena, mas tem tudo, né? Bem legal, um mercado grande, tem um esterúnio, tudo aí. Cidadizinha top. É, tem tudo que a gente precisa, né? Agora vamos tomar um banhinho ali, né? Aproveitar que não tá tão frio, né? De folga, agora não vamos tomar banho na cama, vamos tomar banho lá no campo, já que tem, né? É, e será que nós vamos rolar, vai rolar esse frio, depois nós vamos fazer um foguinho, vai ter que acontecer, né? Sim, bora lá. Banho tomado, uma estrutura bem boa, bastante banheiro, água quentinha, e agora vamos começar o tão esperado. O tão esperado a parrilha, minha gente, depois de um mês sem comer carne, hoje nós vamos matar à vontade. Eu uso livre, se não. Hoje vamos, né? Vamos levantando a parrilhazinha, ela chega a estar enferrujada, já de ficar guardada. Vamos, então, pegar umas lenhinhas que tem aqui ao redor, uns gravetinhos, né? E vamos começar o churrasquinho. Tem que começar cedo, né amor? Começar cedo, começando a esfriar aí. Liguei a luz aí, deixa dar uma carga. Acho que foi a primeira vez, né? Não, teve uma vez que nós ligamos a luz só. E agora eu liguei de novo, já vou dar uma carga bem caprichada. Nós ligamos lá na oficina, no Shuaia, que nós ficava dentro da oficina. Dentro da oficina, agora aproveitar, ligar, já que tem luz, né? Vamos dar uma carga bem caprichada. Deixar a bandida bem doida. Não precisava, ela estava no máximo ali, mandei, ó, aproveitar, né? Já que estamos pagando. A energiazinha da Kombi foi bem feitinha, né? Nossa, olha, nunca ficamos sem. Olha que nós pegamos uns quantos dias nublado e frio e sol e uns dias calores, dias em Buenos Aires, um calor, um calor, a geladeira não desligava. Nós tínhamos medo, né? Porque a gente, no trailer, a gente tinha o dobro do que a gente tem aqui na Kombi. É, e quase nós ficávamos sem. É, e a gente está tendo o mesmo consumo praticamente, né? Não tem mais até, eu acho, porque o notebook é direto ligado. E lá em Buenos Aires, nós ficamos naquele calorão, o climatizador ligado direto. E a geladeira direta também, porque não desliga por causa do calor. E as baterias velhas sempre 12.5, 12.4, bombando. Bombando. É, vamos dar uma carga nos bichonos, hein? Onde tem uma lenhazinha, já que eu tinha guardado, ó, para acender o fogo, né? Essa aqui, vem de onde essa lenha que eu nem me lembro mais? Essa aqui vem lá de... Ah, não me lembro. Era o último churrasco que nós fizemos, que nós fizemos um vídeo no canal, ali nem lembro. Acho que foi lá para os lados de Barilote. Ah, acho que foi. Não, não, subindo naquele posto foi. Ah, é, a gente fez assim, sim, sim. É, eu não lembro o nome da cidade. Chega, subindo em Menonça, a gente parou num postinho, tá certo? Que tu comprou um saquinho de lenha, né? É, vamos meter fogo na bichona, ó. Agora a gente veio aqui no fundo do camping, para ver se a gente acha lenha. Porque a gente tem um pouquinho lá, mas o Edu acho que não é suficiente, então a gente está achando uns galhos, uns gravetos. É, só para... A gente tem umas lenhas lá, para dar uma emendada no fogo dos galderos. É, bastante gravetinho, assim, só que isso aqui é mais para acender o fogo, né? E olha só, olha só as cordilheiras lá de trás, olha que lindo. Está começando a nevar, né? No topinho, vamos ver se amanhã de meia vai estar mais branquinho. E aí? Vetei bala, minha gente. Olha o bichão para fogo, hein? E agora vamos para a hora boa, né? Vamos dar dois chorizinhos, né? Esse aqui é de vaca, de vacuna, que a gente fala aqui, com cerdo, com porco. E esse aqui só de porco, ó. Olha, já tem uma brasinha ali, ó. Agora vamos botar, vai ficar só na lentinha aí, ó. Fazer bem na boa. Vamos pegar mais um bifão desses aqui, ó. Bip de chorre. Olha que beleza, um bifão, ó. É o chorre inteiro esse aí, né? É, tem mais um ali, ó. Vamos tacar tudo isso aqui de uma vez, né? Vamos botar assim mesmo. Vamos botar assim mesmo. Olha, ó, que beleza. Deixa na lentinha aí que vai dar tudo certo, ó. E vai ter também legumes. Vamos botar uns legumeszinhos e coisa lá. Os moranguinhas. Os moranguinhos. Conforme vamos comendo, vamos botando aí, ó. Vamos fazendo na lenta, né? Nós não gostamos de sobrar churrasco, né? É, vamos fazendo. Conforme vai comendo, vai botando, vai botando mais fogo. E assim, o cara fica aí tomando vinho, né? Fica só curtindo o momento. Bom dia, galera. Acordamos. Ainda com as ramaelas nos olhos. Gosto de tábua de chiqueiro na boca. E agora eu vou contar o que aconteceu depois do último vídeo. Esse menino aqui ontem foi a loucura. Eu peguei aquelas porcaria ali, eu dei um cor e se enfiei lá no fundo, ó. Como vocês viram no último vídeo, né? A gente postou o vídeo botando carne aqui na churrasqueira, né? Só que depois que o Edu colocou a carne, gente, começou uma fumaceira. Uma fumaceira aí, uma fumaceira aí. Uma lenha velha, meu, um cheiro. Começou a dar um cheiro e não ia. Aí eu botei mais uns gravetos, ela pegava. E quando eu chegava na lenha grossa, não ia, não ia. Daí tinha umas brasas, uma fumaceira, uma fumaceira. Eu digo, vou tirar a cara, meu. Cara, não teve jeito de vir o fogo. É que nós juntamos esses galhos aqui, ó. E aí o cara falou que essas árvores aqui não é boas pra fazer fogo. Que elas são da fumaça. Daí o cara ali do trelezinho, ó, ficou com dó. Veio aqui, ajudou a dar umas lenhas pro Edu. Não adiantou. Não, daí eu botei, começou a pegar, 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 pegar. Quando eu tava pegando bem, assim, não, lavarei da boa. O cara pegou, botou um pau em cima, assim, apagou. Digo, vai, toma, não peguei. Gente. O Edu pegou, deu um, chutou a coisa. Ela foi arrancando, juntando as folhas. Atirou uma, deu um chute na churrasqueira, atirou. Depois ela pegou ainda. Daí, eu, né? Tá bom, cara. Eu com a minha plenitude, maravilhosa. Não sabia o que fazer, que esse homem ficou num nervo, num nervo. Ela também, lenha breia. Eu disse, vou pegar uma lenha, eu comprar ali no fundo, né? E daí, vai, não vai, não vai. O fogo, pelo amor de Deus. Vamos abandonar. Começou num nervo, num nervo. Daí, eu fiz uma pizza, porque nós não tínhamos almoçado. Nós não tínhamos almoçado. E o Edu começou, porque eu não almocei? Porque eu não almocei? Mas também, era de noite já. A gente tinha nem almoçado, cara. Pensei numa fome, eu tava tonto já. Daí, eu falei pra ela, nada acontece por acaso, né? Daí, eu fiz uma pizza de frigideira aí, que eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço. E pra ver se ajeitava o homem, né? Porque pizza é a comida, uma das comidas preferidas do Edu. Porque eu tinha fome, né? Deve ter umas bolachas que tinha ali, mas não ia. Fiz uma pizzazinha aí, daí o pessoal do trailerzinho veio e convidou nós pra fazer o churrasco junto. Vamos lá, vamos lá com nós, vamos acender o fogo agora. Digo, tá, beleza, né? Daí, tinha eles e mais um pessoal dos Uruguai ali, que tomou. O pessoal dos Uruguai, eles estavam fazendo um frango no forno, daí já botamos na churrasqueira. Daí, aquela loucura, né? Começou a puxar vinho, vinho, vinho. E aí, adivinha, os caras foram tacar fogo na churrasqueira, não pega a churrasqueira, não pega. Não pega, não pega, foi mais de uma hora, cara, pra pegar o fogo. Pra pegar o fogo deles também, então era o dia, não era pra fazer churrasco ou era pra sofrer. Resumindo, praticamente não comemos, como fomos comendo a meia-noite. Fomos comendo a meia-noite, gente. Menos 3 graus, era meia-noite mais a hora que nós fomos comendo. Nossa senhora, daí agora a cabeça velha tá explodindo, né? Ah, cara, Deus do livro, parece uma noite fria, gente. Nossa, eu acordei, era umas 4 e meia da manhã, liguei o celular pra ver, tava menos 5 graus. Nossa, isso ficou muito, muito frio. Aí liguei um pouquinho o fogão dentro pra dar uma esquentada. E aí, beleza, depois que deu uma esquentada dentro, ficou um luxo. Quem fica aí pra ver como vai ser os próximos dias aqui no camping? Agora eu vou pegar uma lenha boa, vou ali, tem as lenhas de saco, tu compra um saquinho de lenha, esquece, é boa, eu vou ali comprar, não vou mais ficar sofrendo em volta aí, tá louco? Será que esse Galdério vai conseguir fazer um churrasco de acordo? Eu acho também que essa lenha, nós tínhamos umas lenhas, tava dentro da parrilha, tava em cima ali, devia ter uma meio úmida. Não se justifique, gaúcho, não se justifique. Então, o churrasco teve que dar certo, não é, meu amor? É, fizemos um ontem e agora tá começando o outro, hoje é verdadeiro a parrilha de Argentina. Não, hoje é a Uruguaia. Uruguaia, é, hoje temos amigos de Uruguaia. Oi, pareja Uruguaia, sim? Esses são nossos amigos, uruguaios, muito, muito gente fina, que a gente fez churrasco com eles ontem, que se juntaram com a gente. Não gravamos ontem, ficamos nervosos, não pegava o fogo nem gravamos, né? Hoje vamos gravar, hoje vamos gravar, né? E os chicos do Uruguai vão tentar ser youtubers, sim? Olha lá, tá me incentivando a fazer o canal deles. E nossos amigos argentinos, que estão naquela, vão lá no fundo, nossos vizinhos. É uma Renault? Uma Renault? Uma Renault. E são de Buenos Aires, sim? De Buenos Aires, nossa terra, né? E aqui o churrasquinho hoje vai ser daquele jeito, ó. Aqui tem um vaziozinho, um chuletão, que seria, na verdade, um churri com um ossinho. E aqueles legumes, né? Pra não perder o costume da vida semi-vitness, né? E aqui tem umas batatinhas doces, tipo, botando, conforme vai comendo. Pra ser semi-vitness, né? É, e hoje estamos bem argentinos, ó, tomando um fernêzinho, ó. E aqui, ó, a paridia, se não tem o fernê, não é a paridia, né? Ah, não, tem que ter o tradicional, né? E, ó, chimichurri, né? Também, que é todo argentino, ó, de ó. É, isso aqui é o que eu faço caseirinho com limão pra temperar os legumes, né? É, vamos comer aí, que pense no frio, gente, tá? Agora deve ser umas cinco e pouco da tarde. É que não tem sol hoje, por isso. Vamos fazer mais cedo hoje pra não ficar tão frio, né? Porque ontem, cara, tava comendo... Nossa senhora. Tava comendo meia-noite, tava comendo os 13 graus. Aí hoje vamos ficar mais cedo aí, pá, pra comer. Encerramos o churrascão, a galera se recolheu tudo e tu pensa em um frio, cara. Ah, doido, ó, meu do céu. Tá congelando e ó como é que tá a mulher aqui. Com três meias nos pés e estou aqui calentando a minha espinha. Tinha meio que ligar o fogão aqui, deixa eu abrir a porta aqui. Só pra dar uma esquentadinha nos pés. Eita! Tá doido! Que vindo dessa terra aí, gente? Meu Deus do céu! Mas agora, em cima eu tô bem quentinha, sabe? Tô bem quentinha. Mais aos pés mesmo que tô com frio, sabe? E ali, ó, o cheirão de chulé aí quando esquenta esse troço, hein? Mas também como não vou estar quente, com minha jaqueta nova. É, ali, ó. Calentita, ó. E aí hoje nós tava falando com o pessoal ali, tá tudo trancado a rodovia pra cima ali, do lado da Ponte Inca. E aí o universo pro Chile trancou tudo por causa da neve. Que sorte que nós demos, né, amor? É, nós passamos no limite, né? Nossa, pensa só, senão a gente ia ficar lá trancado esperando. Tá doido, mas aqui o frio tá grande, hein? Tá frio, gente, tá frio. Hoje, hoje tava frio mesmo. Porque não teve sol hoje. Daí, realmente tava frio. Mas aqui dentro nós nos fechamos com esses pezinhos quentes aqui. Sim, tá de boa. Só de frio, meu filho. Comizinha pequenininha, ela esquenta, ela é bem boa dentro, bem quentinha. E vamos dormir também, gente. Daqui a pouco pega fogo os pés. Só um griteu. Boa noite, boa noite. Então foi dia de faxinar aqui no acampamento. Tínhamos tudo pra fora, passeamos pano. Nossa senhora, pensa na sujeira, né? Limpamos tudo. Dentro das gavetas, né? Às vezes os caras não limpam sempre. Aí hoje fizemos uma faxinona. Já que nós estávamos no campo e tem água montada, né? Vamos caprichar. Olha aqui também no chão, é tudo folha, né? Então essa folha entra tudo em cima. Meu Deus, aí tu entra e sai toda hora ali. Às vezes tu não tira os tênis aí na corrida, né? Entra tudo sujeira pra dentro. Então, agora a gente vai sair daqui do camping. Mas antes disso eu quero mostrar como tá aqui no fundo do camping, ó. Tá branco. As montanhas estão muito nevadas. Deixa eu lá mostrar pra vocês. Olha só, galera. Olha como é que tá as montanhas aqui de trás. Ali as cordilheiras dos Andes. Tudo branquinho, tudo branquinho. E parece que lá, o sentido que vai pro Chile, então tá trancado, né? Como a gente ia falar, por causa da neve. Porque tá nevando muito, ó. Aqui seria já o fim da cordilheira e já tá branco aqui. Então lá em cima vai tá mais branco ainda. E é isso aí, então, galera. Mostramos um pouquinho da cidade aí, dos palatos. Um pouquinho do camping aí. Como é que foi os dias aí, né? Camping lindo, 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 né? Muito legal o lugar aqui. Diferente. Acho que um dos campings mais velhos que a gente já foi, né? Os poucos que a gente foi, né? Porque a gente foi então um pouquinho. Mas a gente amou esses dias por aqui. Então, a gente queria concluir esse vídeo também. Falando uma super novidade pra vocês. A gente acaba de lançar o nosso site. O site do Olôs. É isso aí. Vai ter lá. www.losbidus.com.br A gente tem a nossa lojinha lá disponível. A gente vai ter receitas, vai ter um pouquinho de tudo. Uma área pra vocês comentarem. Vai ser bem legal e a gente vai cada vez mais trazer novidade pra vocês. É isso aí, então, galera. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Comenta, compartilha, se inscreve. Tudo de bom. Valeu. E no próximo vídeo, um pouquinho mais de neve. Porque agora nós vamos subir as cordilheiras dos anos. E é isso aí. Fica aí, então. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma